e se liga na batida no mistério do cavaco e se liga no mestiço na batida do cavaco que legal os mestiços no mistério do cavaco e também gosto mais de um mistério do cavaco recém localizado eu não quero ficar só de sacaneja é só em 5 segundos e ela vamos lá eu tava em ó ó ó não vai sair já Já mira lá, já mira lá que o mochizinho vai como Seu não, seu não, seu não Ele tá no buraquinho lá É porra do munição Ó, tiver esse glass aqui ó, várias cabecinhas lá na janela, olha Sério, tem várias ali dando pala As cabecinhas doidonas dando pala No meio do avião Ó, mas eu tô marcando, tem eu na frente da porta Lá pegando do pixel Marcando ele Céu da Babilônia, dozinária de Degeneração, vamo levar umas Cabecinha aí também uns botão Imaginal, não levanta não, imaginal, não levanta não, hein Erro! Cuidado aí, cuidado aí Cozinha, cozinha Cozinha tem Bem na frente, bem na frente, na frente Tempos localizados Aí! Eu atirei mano, eu atirei Fica marcando no meu carrinho, fica marcando no meu carrinho aí Vou aproveitar que se distraíram e eu vou comer ele Tem dois aí, tem um dock e tem outro aí Pode ir, pode ir, pode ir Calma, 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 calma Let's go together Ai ganhei, você tem que ter cinco de assistir aí com essa kill do patife Que você assistiu eu matando? Porra, jogo tá fácil não me descontar Ó, tá um dock em um barão Ah, mano, mentira que eu não peguei esse botão, véi Meu dock foi na tua direção aí Ah, fuck Puto, o cara tava comendo pixel ali, olha Ih, merda Ó, teu carro tá com Parkinson aqui, mano Puta que pariu Estou aqui no final aí, boa, Driss Ô Driss, tinha um cara na cozinha Caralho Não, um morreu aqui, Driss Tem outro Você acabou de matar um e outro Ô Driss Ô Driss, né gente Batatou muito, né Ah, esse cara me levou também Esse filho da puta Ele sabe exatamente o momento de mirar, mano Joga bem pro caralho Ué Ô louco, olha isso Já chegou atirando Driss e GG Easy Ô louco Alox O cara O nome do cara é alguém pra ranking Sai daí Sem amigos Caralho, Driss tem mais, o estéreo tem mais ponto que eu e não fez nada Ah não, tem um assist ali Tá, justo É isso O cara O cara é um dinossauro, né Freezer 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 Tudofauro É um dinofauro Mano, hoje eu achei um cachorro no Instagram que é assim É um cachorro É muito engraçado, preciso mostrar pra vocês Ele tem 2.6 milhões de seguidores É muito bom, mano Eu rio muito Tem ele e tem o Marley O Marley, o Marley É Marley ou Marley? O cachorro tem uma língua caída, tá ligado? É sensacional É caída pro lado, né? É muito lindo, ele é muito lindo Ele anda pulando, ele anda pulando É, porque eu não sei se ele teve algum probleminha Ninguém sabe, na real É muito engraçado Que? Mas o cachorro tem um probleminha, é muita bondade Mas ele é muito lindo, mano Eu vi videozinho E na real, a dona dele falou que 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 ele não teve Ele não teve nada, tá ligado? Ele gosta de ficar com a língua pra fora A real é essa Caralho, já mas não Ah mas não, você não vai deixar ninguém pra gente brincar mesmo? Não vou, vou matar tudo Ih, passou alguém na minha mira aqui, ó Ih, é o Glass, é o Glass, é o Glass, é o Glass É o Glass, eu vou tirar se não vou tomar bocão O Glass tá embaixo da asa, na parte de trás da asa lá Mas eu senti que eu vou tomar bocão Mas eu vou pôr a cara aqui porque eu sou macho Nossa, eu até fiquei olhando pro Driss aqui esperando o bocão Calma, 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 tira no pé, tira no pé Alguém, 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 não? Eu vou, eu vou, eu vou, outro pé O Blizz atrás de mim, o Marginal tava lá avançado e voltou, mano Eu voltei O Glass é na torre lá fora, cuidado Nossa, que cena ridícula Ah, ele não morreu Mano, na cozinha, na cozinha tem um cara ridiculamente deitado Tá descendo aí, tá descendo aí pra casa Ai, olha esse estéreo Meu Deus, estéreo É muito tiro, mano Dá um tiro, me dá um tiro, me dá Rápido, mata eu Ai meu Deus Meu Deus Levanta, levanta Não é tão grave Na cozinha tinha um cara caído Eles vão lá salvar e eu vou matar vocês Nossa, mas foi muita mentira, mano Eu colei a dose da Frost no peito do maluco Eu estourei o cara e eu morri ele não Pô, o Glass olhou pra ele e ele morre, mano Não é possível, dei 3 headshots nesse filho da puta O Duda, tá vindo aqui de escudo rio Ah, o Glass Da puta E aí Eu nunca critiquei, hein Vai acionar a janela Vai acionar a janela, Dudinha Vai acionar a asinha, você marotar e dar um headshot assim nele Os cara puxaram a refém já Se continuar a testar, os inimigos te detectarão É, tinha como não Olha o cara, olha o cara, ele passou Olha o refémis ali Olha o refémis ali Não dá não Figa em frente, ali parou lá É agora então que começa? Quer jogar? É sim, o desafio era esse né Deixar os cara fazer dois a zero e a gente vai começar a jogar Não foi assim, a gente combinou? Fala mais 19 Será que vai ter comemoração? Vai tipo Ah, o Tamer vai sumir galera, vamos comemorar, uhuuu Não, não vamos comemorar quem vai sumir, vamos comemorar quem vai sair Até porque nem isso né Nem mudiu pra comemorar essa merda Eu só comemoro quando essa Alguma coisa melhorar nessa porra Não vou comemorar a história não Vou fazer que nem no Rainbow Six Só comemora e perco, é incrível A Dilma deve estar sendo muito House of Cards ao contrário Agora a gente tá vendo todo mundo trair ela Tem um cara marotando lá na cabine do avião viu Então Afim de lá só pegar esse bobão Gente, vai com calma, vai com calma Vamos, vamos juntinho, vamos juntinho, eu vou com vocês Tão falador demais, tão falador demais Tão mesmo Alguém vai lá pegar o cara da cabine Eu odeio que não tem cara na cabine lá Com agonia Vai Duda, eu vou com você Duda, eu confio Duda é o ultimo a morrer sempre, deve ter algum motivo A Duda fica escondida Lógico Aí vocês deixam que vocês se matarem aí mano Olha aí, mas vem atrás do escudo né viado Pega o cara lá em cima Tem um cara aqui ó, tem um cara na Tem um cara correndo aí ó Aqui de novo Ó, o boost tá cabine, o boost tá cabine F**k, eu atirei, eu preciso de ajuda aqui mano Não, matei, não preciso mais não O boost ainda tá cabine O boost ainda tá cabine, o boost ainda tá cabine querido O boost tá cabine? Tá cabine, tá lá dentro ainda, tô com drone aqui Ele tá dentro da cabine mesmo Ele tá dentro da cabine mesmo Drizzy, mantém então aí que eu tô indo Dentro da cabine, dentro da cabine Fala o seu cu Não, ele correu pra ti, ele correu no tamanho aqui não Ele foi pra baixo, foi pra baixo Ele tá atirando no estéreo aqui Tô aqui com um, tô aqui com um Alguém me dá cobertura aqui mano Ele tá na esquerda, Patife F**k, foi obstado, foi obstado, vou ter que sair daqui Pô marginal Merda Peraí Patife, eu vou dronear aqui Ih, Frost em cima, f**k A Frost vai descer a escada aí, sério Tá descendo? Como? De onde ela veio mano? Ah, a escada do meio do avião Hum, deixei passar, deixei passar É que a Frost tá vindo aqui ó Boa, boa Nossa Peraí, o que eu vou jogar Peraí, o que eu vou jogar? Tá fugindo com o reféns, do outro lado, do de cara com o Flux Melhor, melhor Blitz do Brasil Nossa que ódio dessa Frost Fica em frente, ali para o lado Por isso que eu jogo essa p*** Cara, eu não vi o Flux passando mano Tava do outro lado do Flux, homem Tava indo pra lá Nossa Nossa, alguém pegou o Frost, eu to perdido agora Ai, valeu Duda Bugou, bugou a mente do... Nossa, bugou, bugou Olha lá, o cara botou o Olho Blitz, olha lá viu Alguém pega o Hulk aí, alguém pega o Hulk O cara ficou bravo, que a gente zoou Alguém manda, então começa Então começa Fechando a live É que bugou aqui Muita gente aqui, peraí Perder e assistir na live vai ficar feião Tá com um wallhack Fudido aí Wallhack, passador de cal É uma m*** É, tá tudo assim Perder ainda assim, a merda vai ficar feião Hã? Quanto você tá de delay na live? Tá instantâneo moleque, eu sou bem macho Aí ó, aí eu to lá em cima Não, e o Frost misteriosamente me acha Não, mas eu tava vivo ainda Não tinha o que não tiver Vai o pitacal né Tá pra ti, mas nós vamos ganhar mesmo assim A gente vai ganhar sim, tô chorando não querido Tô só comentando Comunicado Os inimigos tem a localização do refém E vem em frente, olha para o lado Não dá pra te ficar mesmo nessa parede Isso aqui é muito errado né Aí não é né Aí não é né, porque dá pra te ficar subindo É coisa só barata Cuidado Patife Glass Ah, caí na cabine, tô entrando pela cabine Na cabine? Então você não, Patife, você não sai de Frost O bagulho é, Frost é defesa É muito mole velho O que é a cara aqui Opa deles, tem um na portinha aí velho Tem alguém, tem alguém no andar de cima Tá na porta, tá na porta Tá na porta Ó, tá entrando aí ó, tá entrando, tá descendo Não, tá no compartimento em cima Tem um em cima Vai entrar, vai descer aqui, vai pular aqui Tem um em cima, tá? Vai pular? Deixa, deixa, eu pego aqui Pega mesmo? Não, não pega não É um cara bem em cima de você Vai pular, Patife, vai pular, Patife Entrou na porta também Destrui minha trap, vai pular Aí tá agora aí no practicado aí Se tu virar direito agora pega aí Manda ver Tá logo aí, marginal Pegou? Peguei Tem mais alguém ali, Patife? Não, não sei, não sei mano Eu dei pre-fire Qual que era o personagem que tava em cima? Que estourou aqui do dia? Marginal pegou, acho que era o Fuse O Fuse eu peguei Glass morreu, tem Glass Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Blitz aqui mano, acho que é em cima Ou em cima ou em baixo Ele tava na porta, Drizzy, ele tava na porta Eu não sei onde ele tá agora O tamanho não E tem, tem, tem sniper Não aparece não, não dá cara de janela É, segura mano, segura mano Aqui, 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 ele tá descendo a escada aqui galera Aqui, vou marcar, vou marcar, marginal do teu lado, de tua direita Ele vai dar de cara contigo É Blitz? É Blitz, é Blitz Ah gente, o que vocês tão fazendo? Vai, 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 tá ele, tá ele, tá ele de novo Boa Boa, boa, boa Quem falta? Falta o Glass ou? Só falta o Glass agora Tá lá no fundo? Alguém matou? Tá Glass mano, eu vou esperar que ele não vai pegar não Não vai pegar não, GG Vou até dar um abraço aqui no refém O máximo ele pode pegar porque ele deve estar vendo a live Mas aí vocês comem ele aqui Preparei um ninho Imagina, ela tá na cozinha ou tá dentro do objetivo? Na cozinha Tá Ela marcou bem ali Aí não, jogou a C4 Entendi que caralho que o Stereo pintou ali do nada Olha, ele tá na escada aqui, drone, drone Tá muito engraçado Tá aqui na escada, tá subindo aqui Só não da cara, só não da cara Ah tá Você vai esperar Eu tô pegando a minha escada aqui, gente Qual escada? Essa aqui tá o marginal? Essa aqui ó Vou jogar o drone dali Vai te dar uma clicadinha aí, só pra ver Dá vontade, só pra dar emoção Ah não, mas aqui a gente perde Só pra dar emoção, beleza Tá Tá pegando a porta, Dries? Acho que ele não vai vir não Acho que ele vai ficar tentando fazer tempo Tá aqui, tá aqui também Tá avançando Ele tá aqui na porta O que esse gol tá aí? Tá mandando um tiro em você, Dries Tá, tá naaa Valerant 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 Siga em frente, vai para o lado. 2x2, vamo lá time, vamo lá, porque esse é o desafio, entendeu? A gente tá concluindo até agora. Atacar, hein? Atacar, hein? Tetinha, tetinha. Siga em frente, vai para o lado. Mano, vai dronando, não vai ruxando não, vai com calminha. Vamo together. Vai que a time... Vem alguém junto comigo, mano, para atirar, porque eu vou retancando, velho. Eu vou, Dudinha. Agora eu bati de frente com dois ali, por sorte consegui levar os dois, mas na próxima sei lá, né? Se estuprar. Se estuprar. Nossa, parada nova, é sexo. Não, loucurão. A gente quer se estuprar. Se estuprar. Se estuprar. Ah, não seja embaixo. Não, não é embaixo não. Não, cara. Acho que é o mesmo lugar que foi o nosso, entendeu? Não, é no meio do avião. Na sala de meio. É, naquela... Na meiuquinha ali. Nossa, agora o Blaz ia deitar. Não, é lá. Na meiaquinha lá não. É, não. É, na de trás. 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 O Blaz nessa salinha ali é só... Chablau, pin-pou, pá pá pá. Ele tá dançando. Pê 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 pô, pê pô. Pá 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 vai tomar no cu. Ó, ó. Trá, trá trá. Ô, estério. Ué? Segura o... O tiroquinha do... Que eles botaram ali. Vamos, Duda, vamos, Duda. Pra eu passar no escudão. Mas, oque que você quer? Vai por aqui. Eles botaram o escudo nas duas portas ali, velho. Aquele escudão lá que vai me foder por ali. Vai Dudinha, confio em você aí, vai. Dá um call aí, dá um check aí na esquerda aí, velho. Tá ali. Clear. Tem que olhar ali ó, também. E esquerda ó, eu vou sempre pra frente, tá? Vai sempre pra frente, é. Ó, o smoke tá aí embaixo, smoke tá aí embaixo. Eu vou virar pra lados não. Pode ir. Ó. Ah, não tem ninguém, tô escutando passos aqui na direita, hein. Vai embaixo. Dá uma olhada embaixo aí, ó. Embaixo tá livre. Vai Dudinha, vai Dudinha, pode ir avançando. Nossa, tá muito operações táticas isso aqui, tá muito bonito. Tá muito épico. Só não precisa manter, fica mais longe, mas não. Se tiver uma C4 aí, vai levar geral. A game precisa olhar em cima, a game precisa olhar em cima lá. Olha a câmera lá, deixa eu ver a câmera lá que eu não consegui. Cuidado, o smoke tá embaixo, o smoke tá embaixo avançando pro lado de vocês aí. Olha, tem gente ali, olha, tem gente ali, galera. Tem um me mirando ali, ó. Ó, o Jäger marquei, marquei o Jäger agora. Tá tirando, tá tirando. Devei, 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 devei. Devei, não tem ninguém. Devei, não tem ninguém. Marginal. Calma, calma, não, 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 não emociona. Vocês estão atrás, vocês estão atrás. O estéreo tá, 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 tá correndo. Puta, Marginal, eu tava tentando varar o cara aqui. Ô, Duda, calma, Duda, não pula não, Duda. Fica aí, só dando, só dando, só dando, só dando... Estéreo, derruba. Estéreo. Ah, mano, velho, mas é uma batatada puxa a outra, velho. Vai pra ali, estéreo, vai pra ali, estéreo. Cuidado, estéreo, cuidado, estéreo. Na esquerda, esquerda tá aberta, esquerda tá aberta. Não, 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 não. Isso, essa parede tá aberta, tá aberta. Só mais aí. Aí, aí, dois aí, vai, estéreo. Boa, outro, 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 estéreo. É só continuar. Mais, mais. Aí, vai, Duda. Tô no drone, Dredeze. Atrás, atrás, atrás. Onde tá a Frosch? Atrás do Duda lá. Nossa, quase caí em cima da trap dela. Aonde, mano? Ela tá aí atrás. Ela tá dentro do objetivo? Não, o Duda tá lá dentro da... Não. Pra cá? Pra baixo, mano. Faz aí. Aonde, mano? Ela veio por baixo, ela veio de baixo, mano. Caralho, eu achei que você tinha uma visão dela ali, velho. Não. Calma, Dudinha. Leva, Dudinha. Leva, Dudinha. O que faz é que ela tem C4, né? Tem não, tem não. Ela gastou. Que isso, Duda? O que você tá fazendo? Calma, calma, calma. Duda, eu pensei que você ia armar uma trap pra ela quando ela passar. Ah, ela deve tá aí dando cover no refém, Duda. Ah, pois é. Ela deve tá de cima, Duda. Cuidado. Ô, Duda, não, não. Não vai por esse lado, não, Duda. Vai pelo outro. Vai pelo outro, porque esse lado a gente tem o drone. Tem o drone do Drizzy ali. É. Olha pra sua esquerda. Ih, ela tá de cima, mirando. Provavelmente, mas dá a volta. Olha lá fora, olha pra baixo. Aí, 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 aí. Aí, cara. Linda, moleque, eu nem vi o que você tem mais linda. Vai tomar no c... Nunca triste que... Brasil, moleque. Eu só fechei o olho. Era que eu comecei a obitir, eu só fechei o olho. Nunca critiquei, mano. Nossa, eu fui o último por causa desse PK, no marginal. Nossa senhora. Vai se fuder.